Em sete dias de feira, a Festa Nacional do Calçado já atraiu mais de 40 mil visitantes. Os expositores comemoram sucesso nas vendas. Calçados masculinos e femininos de todos os modelos e tamanhos. Bolsas, acessórios e descontos de até 80%. A Festa Nacional do Calçado deste ano, que acontece nos pavilhões da FENAC, em Novo Hamburgo, conta com uma multifeira, mas 60% do espaço físico é destinado ao setor calçadista. O principal atrativo continua sendo o sapato, embora que as lojas e os nossos expositores de geral atenderam o pedido e trouxeram não só mercadoria com bom preço, mas também algumas novidades. Teve até alguns lançamentos feitos aqui durante a festa. A diversidade de produtos foi o que atraiu os consumidores nos 255 estandes da feira. Do dia 5 até hoje, 44 mil pessoas já visitaram os pavilhões e a expectativa de público para este final de semana é de mais de 45 mil pessoas. Sucesso de público e também de vendas já comemorado pelos expositores. Nesta loja de calçados, o que atrai os consumidores são os descontos e as opções de pagamento. Estamos com promoções de até 50% de desconto, estamos com a liquidação das botas também e já estamos com todos os lançamentos da primavera-verão. O diferencial são os descontos que a gente está oferecendo. Nos perguntam, mas tem preço diferente da loja? Tem preço diferente. A loja oferece um desconto, aqui nós estamos dando 15% e as condições no cartão de crédito tem até seis vezes, que está chamando bastante. Eu estou gostando, é a primeira vez que eu venho, a gente tem que dar uma volta primeiro para conhecer, mas eu acho que tem marcas boas que vale a pena vir. Estou achando bacana, agora mesmo que eu vim hoje só para cá, para ver, dar uma olhadinha. Está muito bem, está muito bonito, os preços também estão bons. Nesta loja de utensílios domésticos, a venda do primeiro final de semana foi equivalente às vendas de toda a feira do ano passado. E a expectativa é que isso continue, a semana também foi muito boa, nós tínhamos uma média bem inferior do que nós conseguimos atingir e a gente quer passar todas as metas, com certeza a gente vai superar todas as metas. Essa festa foi um sucesso até aqui, porque os lojistas também, nossos expositores estão muito contentes, porque realizaram bons negócios. Mesmo no dia que menos gente veio, que foi na terça-feira, as pessoas comentavam que aqueles que vieram, vieram para comprar.